Fala Zé! Zé Roberto, meu irmão, amigo, companheiro de seleção, amigo pessoal, companheiro de 4ª seleção. Zé, olha só isso. Você está fora de forma, Zé. Estou na 4ª garrafa, sou descendente de Salomão e nós iremos para o mesmo lugar que somos filhos de Deus. Vamos ver quem vive mais. Beleza? E pega o geral, Zé. Não vou ver se, não vou ver se, não vou ver se, não vou ver se.